Olá, tudo bem? O repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Integrar os trabalhos das forças de segurança para cuidar melhor da região de fronteira. Os secretários estaduais de segurança pública se reuniram aqui em Brasília para definir essas novas estratégias. 11 secretários estaduais de segurança pública se reuniram em Brasília para discutir a integração das ações de segurança na região de fronteira. A ideia é que as polícias civis e militares de cada estado trabalhem em conjunto com as polícias federal e rodoviária federal, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Cada estado vai ter um representante no Centro de Comando e Controle, que fica em Brasília, e todas as estratégias serão compartilhadas. Os estados de fronteira não fazem nada sozinhos. A gente precisa integrar as forças entre os estados e necessitamos dessa coordenação, dessa liderança do governo federal para que possamos atuar de forma cada vez mais eficiente. Então, assim, é de extrema importância, muito positiva. Entre os 11 estados fronteiriços, a maioria enfrenta algum tipo de problema. Nos últimos anos, a Amazônia tem causado preocupação, principalmente em Tabatinga, cidade que faz fronteira com a Colômbia e Peru. Ali, os traficantes usam o rio Solimões para transporte de drogas. Rondônia é outro estado que tem um rio como fronteira. São mais de mil quilômetros, uma dor de cabeça para os agentes de segurança. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira de terra e rios entre 10 países da América do Sul. Impedir a entrada de armas, drogas e mercadorias contrabandeadas é o principal desafio das autoridades brasileiras. A integração de forças de segurança entre estados e governo federal é uma das formas de enfrentar o problema. Na realidade, é um aperfeiçoamento, onde você integra as comunicações, você integra os planos de trabalho, plano tático de atuação, onde você desenvolve operações conjuntas nas áreas limítrofes entre um estado e outro e a fronteira oeste. Então, tem muita atividade para se fazer e também fazer um levantamento das necessidades. As necessidades da fronteira do Rio Grande do Sul são diferentes das necessidades da fronteira do Acre ou do Mato Grosso. Com a integração dos trabalhos de segurança, as ocorrências nos estados fronteiriços vão ser recebidas em tempo real na sala de comando e controle em Brasília, o que pode facilitar e agilizar a tomada de medidas. Tem que fazer uma integração de inteligência, saber o que está acontecendo e um passar a informação para o outro para combater esses ilícitos. E um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelou que no primeiro mês de intervenção federal no estado, 20 indicadores de segurança evoluíram favoravelmente. Latrocínio, roubo a banco e homicídios recuaram em março. Para se ter uma ideia, mortes causadas por intervenção policial caíram mais de 11%, quando se compara março de 2017 com o mesmo mês deste ano. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer citou os dados e disse que foram dados apenas dos primeiros passos com a intervenção no Rio de Janeiro. Ele lembrou que não existe mágica na segurança e que é preciso fazer mais. Ele escreveu também, estamos trabalhando e vamos devolver a tranquilidade ao povo do Rio. E o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o governo vai fazer um realinhamento das UPPs, as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, algumas dessas unidades serão unificadas. Isso porque, de acordo com o Raul Jungmann, alguns desses espaços não estavam mais cumprindo as funções. Ele garantiu, no entanto, que a polícia vai continuar atuando nesses locais. Uma parte dessas UPPs, ela, na verdade, se transformou em algo que já não tinha as funções para as quais elas foram concebidas. Então, o que fazer? Fazer uma reformulação, reduzir, melhorar, exatamente aquelas que estão em condições de serem efetivamente melhoradas, trazer mais policiamento para as ruas e colocar grupamentos ou destacamentos que vão permanecer dentro da comunidade. Em nota, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro reafirmou que os programas sociais nessas comunidades vão ser mantidos e que esse realinhamento é para fortalecer a segurança das comunidades, além de dar melhoria das condições de trabalho para os policiais. A emissão da Carteira Nacional de Habilitação Digital já está disponível em todo o país, mas essa emissão só passa a ser obrigatória em 1º de julho. De acordo com o SERPRO, a empresa pública responsável pelo sistema, 110 mil motoristas brasileiros já estão utilizando a CNH digital. A carteira de motorista impressa continua valendo normalmente e a versão eletrônica vai possuir o mesmo valor jurídico da versão física. Chamado de CNH-E, o documento digital pode ser utilizado por meio de um aplicativo para celulares e tablets. Orientar os pais sobre a melhor maneira de incentivar o desenvolvimento dos pequenos. Tudo isso com atitudes simples, por meio da brincadeira e da prática de leitura. São atividades que, se realizadas na primeira infância, têm impacto para toda a vida. Esse é o objetivo do Criança Feliz, um programa do Ministério do Desenvolvimento Social que está presente em quase 2.700 municípios. São mais de 260 mil pessoas, entre gestantes e crianças, acompanhadas todas as semanas por cerca de 12 mil visitadores em todo o país. A prioridade do projeto é elevar às famílias ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. Meu nome é Vânia, sou visitadora do programa Criança Feliz. Eu chego na casa da família, a gente orienta a mãe, a gente dá opções de brincadeira que trabalham na motricidade, na cognição, no imaginário da criança. E assim a gente vai desenvolvendo cada área dessa criança. Toda vez que ela vem, é um sistema diferente, é uma brincadeira, é um ensino diferente que ela traz para a gente. Os meus meninos já chamam ela de tia, passam na rua, tia, 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 gosto muito dela. Feliz daquele que tiver esse projeto na sua casa. Recomendo para pais e mães tocar esse projeto na sua casa, porque é um projeto muito bom. Todas as crianças acompanhadas pelo Criança Feliz têm até 6 anos de idade e recebem algum tipo de benefício social do governo ou estão afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medidas de proteção. Está chegando o fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Próxima segunda-feira, dia 30, é o último dia. Você já fez a sua? De acordo com a Receita Federal, até às 5 da tarde de hoje, 22 milhões e meio de contribuintes já enviaram os dados. Todas as informações que você precisa estão lá no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. E a gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. ann industria.fazenda.gov.br. www.fazence.fr bo o Legenda Adriana Zanotto